Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos escutam. Salve, salve, pessoal. Eu sou Carolina Silva e estou aqui junto com... Eu sou o Júnior Pascoal. E eu sou o Jefferson Tunis. E no episódio de hoje, que é o nosso episódio de número 99, vamos falar sobre a organização dos estudos na universidade e um tema extremamente importante, que é o letramento científico. Não é isso, meninos? Então, bora lá. Solta a vinheta. Bora. Vamos lá. Jefferson, explica para a gente, né, em frases sucintas. O que é o letramento científico? Carol, o letramento científico, né, ele é bastante estudado no Brasil a partir dos estudos da professora Paula Carlinho. Basicamente, ela vai dizer que é um processo constante em que os textos, os propósitos, os destinatários, os contextos exigem que se continue a ler e escrever, pois as especializações dos campos de estudo conduzem a esquemas de pensamentos distintos, adquiridos através da leitura e da escrita. O que diabos Paula Carlinho está querendo dizer? Paula Carlinho, Paula Carlinho está querendo dizer o quê? Que o processo de aprendizagem no ensino superior, já que o ensino superior é o lugar privilegiado da formação científica, esse processo é contínuo, essa é a primeira coisa, é um processo, portanto, contínuo. E que nós, independente da área, temos como base da nossa aprendizagem a leitura e a escrita. E esse processo deve ser de constante aprimoramento ao longo da vida acadêmica. Então, o letramento científico, ele vai conduzir justamente ao quê? Para que, se você precisa se especializar no seu campo de estudos, você deve manter um... Não é um hábito de leitura, certo? Mas é uma compreensão acerca do que se lê e do que se escreve. Porque o conceito de letramento vai trazer justamente dentro de que questão? Dentro da questão do uso social da aprendizagem. Jefferson, então, já aproveito para fazer uma pergunta aqui. Com relação ao letramento, eu preciso, primeiramente, ser alfabetizado para iniciar um letramento? Eu posso começar isso antes mesmo de ser alfabetizado? Uma pessoa analfabeta ainda pode ter letramento? Explica um pouquinho para nós como é que funciona isso. O processo de letramento, ele é o processo posterior à alfabetização. Ele não é um processo separado, ele é um processo contínuo. Você, a partir do momento que você consegue interpretar símbolos e signos, o que é o letramento? O letramento é justamente a capacidade de utilizar isso em situações práticas nos contextos sociais. Então, não é só saber quais são as palavras. Mas, por exemplo, compreender um contexto. Por exemplo, você está vendo uma placa. Essa placa te indica um caminho. Você tanto ler as palavras como compreender o sentido e ser capaz de seguir essas direções que são apontadas por uma placa. Isso é um pouco do processo de letramento, certo? Então, muita gente vai confundir letramento com alfabetização. E, justamente, a grande diferença do letramento para a alfabetização está na questão social. Letramento é uma prática social. Então, é já daí que a gente começa a identificar quais são as habilidades de um para o outro, Jefferson? Ou a gente precisa de mais algum respaldo para isso? Tipo, a gente começa a entender as habilidades do que é um letramento científico. Mas é a partir desse momento onde a gente entende que o letramento científico e a questão da alfabetização não estão necessariamente interligadas, é isso? Elas estão interligadas, porque um é parte do processo do outro. Letramento é parte do processo de alfabetização. Mas o que acontece? Não necessariamente uma pessoa alfabetizada é uma pessoa letrada. Ela pode saber ler, mas não saber aplicar os conteúdos. Tem quando a gente fala de analfabetismo funcional? Analfabetismo funcional seria uma falta de letramento, não é uma deficiência de letramento. É uma falta de letramento. O mais comum que a gente usa é na parte de tecnologia, né? Por exemplo. Sim, sim, sim. Letramento tecnológico, por exemplo. Você saber, por exemplo, utilizar um celular da forma correta, acessar, usar aplicativos em um computador, entender as funcionalidades. Tudo para além de eu clico, abro, entro no Facebook, espalho fake news e fecho. O que vai além disso já se encara na parte de letramento. Porque justamente exige um conjunto de habilidades e competências, que é o grande campo de estudos do letramento científico. Tá. Então daí é onde a gente... Agora eu entendo, tá? Gente, pareceu leiga, mas é porque eu estava conversando com Jefferson que eu tenho uma confusão imensa sobre isso. Eu tenho... Eu sou letrada, né? Na verdade, eu sou alfabetizada para um tema, mas na questão tecnológica eu não sou letrada. Eu não tenho habilidades e nem competências para isso, né? Isso, tipo, eu teria que adquirir. É, você está correta no seu entendimento, né? Porque, veja só, a gente está falando aqui de letramento científico, mas letramento no âmbito geral, né? Pode ser levado para qualquer área onde exista aprendizagem, ou seja, todas as áreas. Existe um letramento político, existe um letramento social. Tudo que você possa interagir com outros seres humanos, existe um processo de letramento. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a ciência, a ciência e a formação científica, eles têm um conjunto de signos próprios. Por exemplo, quem está fora da academia não vai saber o que é a BNT. Olha o símbolo aí, o signo. Deu gatilho, hein? Não, é, deu... Pesado, pesado. É, saiu um pinho de lágrima aqui no meu olho. Então, tem uma linguagem. Esse conjunto de símbolos e signos que existem em cada uma das áreas, e no caso a gente está falando aqui da área de formação científica, da ciência, tem uma linguagem própria, inclusive, que é diferente em cada campo de saber, em cada área do conhecimento. Mensurar, no campo da estatística, significa uma coisa. Mas, quando a gente vai falar sobre mensurar, né, fora da academia, tem outro contexto. Entendeu? É, analisar, que é uma palavra que nós utilizamos muito nos objetivos de pesquisa. Poxa, se tem analisar, eu espero que tenha um contexto subjacente ao qual essa análise se impregna. Mas, se tem mensurar, eu estou esperando o quê? Um conjunto de dados que possam ser extrapolados para a realidade. As palavras, elas adquirem diferentes sentidos, em diferentes contextos, nas diferentes áreas e nos diferentes campos de saber. E cada campo tem o seu letramento específico. Então, esse letramento científico, ele não vai passar só pela transmissão de conhecimento, só pela constituição de um vocabulário. Mas, ele é uma construção social de uma linguagem comum entre as pessoas envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem. Ô Jefferson, então, pensando nessa complexidade aí do campo de atuação, quando você está falando de letramento, você acha que isso facilita ou dificulta o engano, quando alguém se classifica ou é classificado como uma pessoa letrada? Muitas vezes, a pessoa se dizer letrada... Para começar, se a gente for pegar historicamente o que é uma pessoa letrada, são as pessoas eruditas, né? Que a gente chamava de erudito, de filósofos, filósofos naturais. Essas eram as pessoas consideradas letradas. Tem a expressão os homens de letras, que era muito utilizada na Inglaterra, que é uma expressão puta patriarcal do caralho. Mas aí, o que acontece? Essa conotação de pessoa letrada, no meu entendimento, acaba sendo mais uma questão de titulação social do que qualquer outra coisa. Porque ela não está embasada dentro do campo do letramento, que é um campo de estudo e produção do conhecimento, acerca justamente do uso social das informações que nós adquirimos dentro dos processos de ensino-aprendizagem. E aí, Jefferson, depois de você ter explicado isso, eu levanto uma pequena problemática que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o episódio. Por que existe tanta confusão em algumas áreas, e banalizar tanto a palavra letramento científico? Como se ele se apropriasse e dissesse a verdade é só minha. Ah, mas essa é uma característica da forma de construção do conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês da medicina. O que acontece com o pessoal da medicina? O pessoal da medicina parece que eles gostam de aportuguesar a palavra, porque você tem a palavra letramento, que é a tradução de literace. Literace é letramento em inglês. Aí, quando os brasileiros e brasileiras que pesquisam e publicam em português sobre letramento dentro do campo da medicina pública, eles botam literacia. Por isso que causa uma confusão tão grande, né? Exato, porque o pessoal... Pois é, né? Vocês já entenderam o que eu ia dizer. Obrigado. Agora, as ouvintes e os ouvintes são super inteligentes, todo mundo já compreendeu aqui o gancho que eu dei. Não vou precisar ser processado hoje. Obrigado, pessoal. Vocês são ótimos e ótimas. Então, o que acontece? Dentro dessa questão, a gente vai ver o quê, então? Que se apropria dentro de um determinado campo do saber, do termo, de uma forma desconexa, que não auxilia, né? No caso desse negócio de literacia, que nem existe essa palavra. Foi inventada para facilitar a linguagem deles e a confusão da pessoa? Foi inventada porque eu acho que a pessoa não sabia o mínimo de inglês. É basicamente isso, sabe? Tentou traduzir e, em vez de procurar no dicionário, que já tem no dicionário, inclusive, desde a década de 90, essa palavra, resolveu o quê? Inventar. E aí, o que aconteceu? O pessoal da medicina, que está dentro desse campo da literacia, não dialogam com os campos do letramento. E quais são os estudos mais avançados acerca de letramento? São os estudos brasileiros da área da pedagogia. Que aí, eles estão discutindo com norte-americanos e norte-americanas, que ainda estão no modelo de que educação é, basicamente, você condicionar pessoas. Eu já falei em outros episódios sobre os vários problemas que a pesquisa é educacional estadunidense. E, em geral, as pesquisas europeias também têm essa problemática, que, justamente, ainda não se desenvolveu o entendimento do que é educação. E, nesse sentido, Brasil, Espanha, China estão anos luz nessa discussão. Gosto de falar muito da Espanha também, porque a Espanha tem muita influência do Frenet, então, você já tem um avanço substancial nas discussões do campo educacional na Espanha. É por isso que Brasil e Espanha brigam no campo da formação de professores e professoras quanto à construção do conhecimento científico, justamente pelos avanços da pesquisa. O Jefferson, aproveitando que você está falando disso, Espanha e Brasil se aproximam, e qual é a semelhança em comparação com a China? Qual é a diferença? A China tem uma base muito materialista. Então, a China lê muito Paulo Freire. Você pega a Finlândia, a Finlândia aplica muito Paulo Freire, e estão lendo, hoje, muito Paulo Freire. O Frenet, se você lê o Frenet, que influenciou a Espanha, e lê o Paulo Freire, você diz, Oxen, tem certeza que não é a mesma pessoa, porque tem poucas diferenças nas teorias. Todos os dois são materialistas, mas o Paulo Freire é marxista. Então, o que acontece? Dentro da ciência educacional como um todo, a gente vê essas discussões dentro do campo materialistas mais avançada. Então, o pessoal que não está no campo materialista, está em que campo? No campo idealista. Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a educação é linda, a educação é maravilhosa, vai resolver todos os problemas do mundo, todo o problema é a educação. Isso é idealismo, minha gente. A educação não veio para resolver nenhum problema do mundo. Quem resolve problemas do mundo são as pessoas. A educação apenas pode fornecer ferramentas para que as pessoas mudem o mundo. Mas a escola não educa ninguém. Hoje, Efessão, mas... As pessoas se educam entre si, mediadas pelo mundo. Hoje, Efessão, mas Paulo Freire deu certo? Vamos lá, o que acontece? Eu vou botar um plin aqui, viu, nesse Paulo Freire deu certo. O que acontece? Se a gente pegar o caso brasileiro, aonde é que Paulo Freire é aplicado? É aplicado nas escolas mais caras do Brasil. A teoria freiriana é muito aplicada, né? A perspectiva freiriana, que é a perspectiva construtivista no Brasil, eles vão aliar muito Vygotsky e Paulo Freire, dois marxistas, né? Nas escolas mais caras do Brasil. Você bugou minha mente agora, hein, cara? Eu achei que era o contrário. E aí, o que acontece? Exige muita preparação. A gente tem muita carga teórica. O Brasil teoriza muito bem. Mas para se aplicar as ideias de Paulo Freire, o que é que necessita? De um Estado que queira aplicar as ideias de Paulo Freire. Não existe materialidade do processo educativo freiriano dentro da teoria. É uma praxis. A teoria, ela só serve para orientar a prática. E aí, o que é que a Finlândia fez? Se você pegar... Eu gosto de falar muito desse caso, que foi o Damione Damito, que ele é professor do Cefete de Minas Gerais, que ela ainda chama Cefete, né? E o que é que acontece? Ele foi para o intercâmbio no templo de Dilmaim, na Finlândia. Passou, acho que foram três meses na Finlândia. E aí, quando chega lá, o que é que ele entendia? Nada. Ele estava passando nas salas da faculdade, aí, ele entendeu um conjunto de palavras numa placa. Paulo Freire 1. Aí, ele foi passando. Paulo Freire 2. Paulo Freire 3. Aí, ele perguntou para o instrutor o que era aquilo. Ele disse, não, aqui é as salas do doutorado. Disciplina de Paulo Freire 1, Paulo Freire 2 e Paulo Freire 3. O cara é tão foda que o cara tem três salas. E mudou o doutorado em educação. E mudou o paradigma da construção da política educacional finlandesa. A pessoa fala, ah, educação da Finlândia, 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 educação do Paulo Freire, porra. Gente, desabafo aqui. Um momento que eu não vou dizer o que para nos explanar. Uma pessoa chegou para uma pessoa que eu conheço muito bem. e falou assim, a pessoa trabalha com projetos de, enfim, projetos de área de comunicação. Ela mexe com o software, essas coisas. E ela teve a audácia de falar que ela não confia em Paulo Freire. A pessoa é formada em uma área nada a ver e chegou assim com a segurança de chegar e falar que Paulo Freire não é uma fonte, uma referência adequada. Ele não confia. Agora você vê como é que a pessoa é tão superficial. É o que acontece. Todo mundo entende educação no Brasil, menos quem pesquisa e desenvolve a elite do pensamento educacional mundial, que são professores e professoras, que são pesquisadores e pesquisadoras muito bem formados e formadas dentro do Brasil. Caralho! Tô procurando ainda. Como eu disse, sendo justo, Espanha, China, né? Finlândia tem muita aplicação, mas pouco conhecimento construído sobre. O nosso problema aqui é aplicar. Paulo Freire nunca foi aplicado. Paulo Freire foi aplicado quando ele era vivo dentro dos experimentos que ele realizava. Ou seja, algo muito pontual de evidência anedótica. Então, o processo de letramento científico é um processo social. Sim, e justamente é um processo que bebe muito em Paulo Freire. Quando eu disse que os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, os homens no sentido de ser humano, o que é que o Paulo Freire está dizendo? Que nós aprendemos uns com os outros. Na interação entre as pessoas. As pessoas interagem para compreender o mundo. É a perspectiva materialista, marxista, do Paulo Freire. Que ele vai entender o ser humano como um ser social. O Marx virou o Hegel de ponta cabeça. O que é que o Hegel dizia no materialismo do Hegel? Você cria a consciência do mundo e então interage. O Marx disse, não, ao contrário. Você interage para criar a consciência do mundo. Justamente a questão do letramento científico, quando a gente junta o Paulo Freire e o Marx, o que é que a gente entende? Que não adianta você aprender os signos e símbolos fora do contexto. E como é que você aprende os signos e os signos no contexto? Interagindo com as pessoas. Isso vai nos levar a o quê? A uma cultura acadêmica. Por isso que cada área, cada campo de estudos, às vezes o mesmo curso em faculdades, em universidades diferentes, tem símbolos diferentes, signos diferentes, interpretações diferentes, porque são contextos sociais distintos, que exigem formas de letramento distintas. Então, o letramento científico, dentro do conjunto de habilidades e competências que a pessoa desenvolve no processo formativo, eles se condensam numa coisa que a gente chama de repertório. O que é que é esse repertório? É justamente a resultante do seu processo de história de vida e formação. Você pega as múltiplas determinantes que convergiram à sua história de vida e formação e elas podem ser agrupadas, mas não resumidas, dentro desse repertório, que inclui, é claro, o letramento científico. É como que essa diferença de abordagem variando de países, você falou aí da Espanha, falou um pouco da Finlândia também, o Brasil, com os outros países que agem no sentido oposto, como que o letramento se diferencia para esses dois grupos? Ou para esses três grupos? Enfim, o que você achar que seria mais generalizado para grupos diferentes? Olha, se a gente for pegar, por exemplo, o caso estadunidense, como o processo educacional lá é quase um processo de... Eu vou dizer a palavra, é adestramento. Você não quer formar pessoas para interagir com o mundo, você quer adestrar elas para fazer coisas. Você tem uma pequena elite que está cada vez mais desterritorializada, ou seja, são cientistas que não são estadunidenses, mas que vão para os Estados Unidos em busca de oportunidades para desenvolver conhecimento. Então, acaba que a maior parte da população acaba estudando em universidades comunitárias, fazendo cursos técnicos, e não é voltada para a construção do conhecimento. A gente tem que lembrar que o ensino superior estadunidense é público, mas não é gratuito. É o mesmo modelo do Chile, por exemplo, que a universidade é paga. É o mesmo modelo de Portugal, que a universidade é paga. Então, se a universidade é paga, acessa quem pode pagar. Que, inclusive, é isso que o ex-governo Bolsonaro está querendo, estava querendo fazer no Brasil, privatizar as universidades públicas. E aí, o que acontece? Dentro desse modelo de letramento estadunidense, o que eles valorizam? Eles valorizam as habilidades e as competências. Esquecem a questão social, a cultura acadêmica. Então, o que é que interessa no letramento científico estadunidense, por exemplo? Interessa você ter habilidades para usar software, você ter competências para realizar análises, mas não interessa de forma alguma como essa construção do conhecimento vai chegar à sociedade, por exemplo. Não interessa o papel do cientista dentro da sociedade, o papel da instituição pública dentro da universidade, entendeu? Então, isso aparta o conceito de letramento. Ficaria mais na parte tecnicista? Sim, exatamente, e essa é a palavra. Lembrei agora das minhas aulas de planejamento pedagógico. Tinha as abordagens que você acabou de dizer, né? Uma delas é a tecnicista, né? Exato, o modelo tecnicista, né? Que era o modelo que queria ser implementado pela ditadura militar brasileira. Desculpa, ditadura civil, militar, empresarial, religiosa brasileira. Tem que dizer o nome completo, né? Abrevia... Digamos que eu fiz uma abreviação, desculpem. E aí, o que acontece? É realmente dentro desse campo tecnicista. Porque o modelo de educação estadunidense, ele é um modelo tecnicista. A educação que não é tecnicista é a educação da elite. E eu não estou falando de toda a elite. É uma educação realmente para poucos e que nem engloba toda a elite estadunidense. Porque o modelo educacional padronizado, porque eles trabalham muito com padrões, ele é extremamente tecnicista. É por isso que os Estados Unidos não conseguem desenvolver uma ciência educacional de qualidade. Você pega, e aí não sou eu que estou dizendo, você pega o livro da Diane Havish, Morte e Vida do Grande Sistema Educacional Norte-Americano. Ela era a secretária de educação que instaurou o modelo que hoje nós conhecemos no Brasil como BNCC. E depois, ela se sentiu tão culpada. E olha que para um estadunidense se sentir uma pessoa culpada é difícil, viu? E ela escreveu um livro sobre como ela destruiu o futuro da população estadunidense a partir de um novo modelo educacional, que é muito parecido com a BNCC brasileira. Que é o modelo de pedagogia das competências, que vai beber lá no Piaget, só que vai pegar o Piaget, vai fazer um reducionismo, misturar com um pouco de empreendedorismo, com um pouco de coaching e tudo que há de ruim no planeta. É quase um menino super poderoso. Então ela assina que ela acabou de acabar com o processo educacional. Vida e Morte do Grande Sistema Educacional Norte-Americano, da Diane Havish, é uma ótima recomendação para vocês entenderem porque o Sistema Educacional Norte-Americano é uma bosta. Para além dessa informação que você passou agora, a impressão que eu tenho é que esse afastamento das questões sociais dificulta o aprendizado de forma direta. Sim, sim. Concordo demais. Porque como é que a gente vai, por exemplo, entender o contexto... Você vai fazer uma análise? Você vai fazer uma análise? Você precisa de contexto. Eu vou pegar lá o que o Pedro Demo diz. Pedro Demo vai dizer que nós só pesquisamos aquilo que nós conhecemos. Ah, é óbvio. Isso é lógico. Não, não é lógico. Não é óbvio. O que é que o Pedro Demo está querendo dizer nessa frase sobre pesquisa científica? Que existe um contexto para que nós possamos tomar os nossos objetivos de pesquisa dentro da construção do conhecimento. O objetivo de pesquisa não nasce por si só. Existe uma construção social para você fazer um artigo científico. Ele não nasce do nada. Então, o que é que acontece? Dentro do seu contexto... É a questão do quê? Eu vou já até falar um pouquinho de neurociência que explica bem isso. É a questão de que você compreende o mundo a partir da interação que você tem com o mundo. Você não é onipresente. Inclusive, é uma das críticas que a gente faz justamente ao idealismo. O idealismo parece ser um ser onipresente. Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é para todos. Então, você é onipresente. Quando a gente sabe que as pessoas não têm acesso, indiferentemente do nível social, do nível econômico, independente da formação, ninguém tem acesso a tudo. A todas as informações. É impossível para o ser humano. Nós somos limitados pelas nossas percepções. E aí, o que acontece? Vou pegar lá no Domênico de Messi. Quanto mais símbolos e signos você conhece, mais educada você é como pessoa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que quanto mais você compreende o mundo ao qual você está inserido, mais você dá sentido à aprendizagem. E quando a aprendizagem tem um sentido, que você consegue... Ah, eu estou aprendendo isso e serve para isso. Isso é um exemplo básico. Ah, e estão discutindo isso por causa disso. Certo? Você consegue entender o contexto da coisa, você se educa melhor. A impressão que eu tenho é que isso tem a ver com a questão de que a simbologia vem antes da escrita. Sim, sim. Antes de a gente ler a palavra, a gente está lendo o mundo. Sabe por que uma criança sabe usar um tablet sem saber ler e escrever? Justamente porque ela consegue interpretar o conjunto de símbolos e signos que estão ali dispostos, certo? E utilizar esses símbolos de forma mecânica para atingir os seus objetivos com aquele aparelho maldito. Que é ver galinha pintadinha e baby shark. Então ela também é um tipo de letramento para as crianças. A criança tem um letramento tecnológico, né? Isso, antes de adquirir a palavra. Antes, inclusive, de ser alfabetizada, né? E aí o que acontece? Mas está dentro do processo. Porque o processo de alfabetização é um processo de reconhecimento de símbolos e signos. Ô Jefferson, eu fiquei pensando aqui agora sobre a presença da tecnologia no letramento, na alfabetização. Então, como você comentou aí. E é possível verificar alterações no processo de letramento de aprendizagem por conta das tecnologias atuais disponíveis? Ou, de modo geral, o caminho a ser seguido nessas etapas é o mesmo ainda? Olha, a gente começa aqui. As pessoas aprendem de formas diferentes. Então, a gente nunca pode dizer que um processo de aprendizagem vai servir para todas as pessoas. Então, o que acontece? Eu já posso dizer aí, sem nenhuma evidência, que é um não. Existem processos diferentes para pessoas diferentes. Pessoas aprendem de formas diferentes. Por quê? E agora eu vou pegar o gancho aqui da neurociência. Vou falar do Bartlett. Bartlett é um cara que escreveu um livro chamado Remembering. Que é, basicamente, um livro de psicologia social de 1932. Que o pessoal da neurociência está retomando agora. Está compreendendo por como é que nós não lembramos esse cara? Esse cara é fantástico. Leiam Bartlett. Inclusive, procure Bartlett Remembering. Ele vai dizer que, primeiro, ele entende que nós somos seres biopsicos sociais. Ou seja, ele não separa o ser humano em um ser biológico. O que acontece muito na psicologia. Ou um ser social. Então, ele vai entender que é essa unicidade do ser humano. E ele vai dizer o quê? Que nós construímos conhecimento a partir de traços. O que é que são traços? São partes da nossa experiência de vida. Que são mais ou menos significativas. E são encodadas na nossa mente. Esse processo de encodar. Significa o quê? Que você vai absorver essas informações. De acordo com o significado que você dá para aquela informação. Ela é mais fácil ou menos fácil de ser relembradas. Então, quando esse traço dessa informação é excitado. Você rememora. Você lembra da informação. Você lembra da informação por completo? Não. Porque você não é onipotente. É por isso que, por exemplo, discursos podem ter falhas. Aí a gente vai para o campo da metacognição. Isso chama ilusão da memória. Às vezes você pensa que disse uma coisa e não disse. Ou que você lembra. Não, eu estava nessa reunião. E você nem estava. Isso é uma ilusão da memória. Você não está mentindo. Porque a sua mente, o seu cérebro, ela tenta compensar. Ela vai criar esse mecanismo adaptativo. E que muitas vezes gera uma ilusão da memória. Então, a memória é construída socialmente. Depende da nossa história de vida e formação. Das várias referências de vida que nós temos. Que são encodadas nesses traços. Para que nós possamos relembrar das coisas. E assim construir conhecimento. É por isso que, como as nossas experiências, histórias de vida e formação, perfil socioeconômico. As múltiplas determinantes que convergem aos processos de ensino e aprendizagem são diferentes. É que nós aprendemos de formas diferentes. E é por isso que a gente não consegue ter um processo unificado de aprendizagem. Pessoal que estiver trabalhando aí com psicopedagogia, pessoal da psicologia também, da neuro. Por favor, leiam o Bartha. Vou deixar o link aqui na descrição. Aí vocês procuram o caminhãozinho de PDF que virou na internet e pegam a amostra lá. Porque o cara é o cara. E o livro dele não é teórico, certo? Ele faz os experimentos e chega a essas conclusões. O livro dele é um livro de psicologia experimental. Ele faz os experimentos e essas teorias que eu falei surgem desses experimentos. Não surge do nada, certo? É embasada na materialidade. Tanto que é uma teoria materialista dentro do campo da psicologia. Quem é que estuda epistemologia? A gente já gravou um episódio sobre epistemologia aqui. E a gente acaba aprendendo epistemologia no mestrado. Quando é epistemologia, ela passa a ser estudada no primeiro, segundo semestre. De todo o curso de ensino superior. E o pessoal não estuda epistemologia. Só vai estudar quando chega no mestrado. Raras são as graduações que você estuda epistemologia com o nome epistemologia. Entendendo o que é epistemologia. Então fui eu vivo e privilegiada. Porque a minha teve. Pois é, mas é raro. É muito raro você ter uma disciplina de epistemologia. Deixa eu te falar que a minha não teve até hoje. Não tive. E tu tá no doutorado? Tô no doutorado. E não teve uma disciplina de epistemologia? Não. Tipo assim, eu já estudei epistemologia por conta de algumas disciplinas falarem sobre. Mas assim, uma disciplina chamada epistemologia eu não tive. E sem epistemologia não existe formação de cientistas. E o doutorado justamente não é pra formar cientista? Não é o papel do processo de doutoramento? E por que que não se estuda epistemologia? É uma questão de cultura acadêmica. Tem determinados campos. Por exemplo, quem estuda muito epistemologia? Os principais epistemólogos são da física. Você pega Karl Popper, você pega Gaston Bachelard, que pra mim assim, contemporaneamente são os dois maiores, principalmente o Gaston Bachelard, e que o pessoal não estuda. E gera esse déficit na formação de cientistas. E acaba que nosso repertório de análise, nosso repertório de construção do conhecimento, acaba sendo reduzido. Porque dentro do nosso repertório, uma questão tão importante e tão grave quanto a questão da epistemologia, ela não está presente. Se você pega no campo das ciências humanas e sociais, por exemplo, o pessoal vai entender, por exemplo, quem é da filosofia vai estudar ontologia e gnosiologia. Quem está fora do campo da filosofia vai ver isso no mestrado e no doutorado. Você só entende Paulo Freire se você entender ontologia e gnosiologia. É a base de Paulo Freire. O entendimento do que é o ser humano, a ontologia, como nós já falamos no episódio de epistemologia, e a gnosiologia, a relação entre sujeito, sujeito de pesquisa, e objeto, objeto de pesquisa. Se a gente pegar, por exemplo, a quântica, se a gente for pegar a física quântica, que tinha aquela questão de você não consegue ter uma verdade absoluta sobre as coisas. Você só consegue ter uma aproximação de verdade. Essa é a principal discussão na quântica, porque você não tem controle sobre o todo. Então, você estima certas coisas, logo não produz verdade. Aí chega o Calpopo e ele diz, a gente não está aqui para construir verdade não, a gente está aqui para mitigar o erro. Quem quer construir verdade é os neopositivistas, era meu orientador, o Karnap, que era neopositivista e queria construir verdade na física. A gente quer estar menos errado, quer construir teorias que possam ser mais verificáveis a partir do processo de falseamento. São grandes contribuições que todas as áreas do conhecimento, que tem pessoas que estão dispostas a produzir conhecimento, a se formar cientistas, deveriam ter acesso. É uma discussão do campo da filosofia, completamente do campo da filosofia. Mas que nenhuma área constrói conhecimento sem epistemologia. Nenhuma área constrói conhecimento sem gnosiologia. Quase nenhuma área constrói conhecimento sem ontologia. E, no entanto, o pessoal fala sem saber o que está falando. E pode estar, inclusive, replicando certos discursos que são muito complicados no atual estado de coisas. Então, essa é mais uma questão do letramento científico. Agora, voltada à formação de cientistas. O quanto, dentro da nossa cultura acadêmica, nós não compreendemos o que é necessário para nos tornarmos cientistas. Nós só vamos saber aquilo que nossos orientadores, nossas orientadoras, professores e professoras, dos artigos que nós lermos, vão nos explicar. Nosso repertório nunca vai ser completo, porque não existe onipresença. E daí, eu queria saber quais são as referências sobre letramento, letramento científico, que pode deixar aqui para a galera. Olha, duas referências muito boas. Primeiro, a Paula Carlino, que eu já falei. Ela tem bastante material no Brasil. Ela começou trabalhando com a alfabetização científica e hoje se entende como letramento. Ela faz esse processo de vir do campo da alfabetização para o campo do letramento. E Pedro Demo. Pedro Demo tem muita bibliografia sobre formação de cientistas, que inclui a questão do letramento científico. São as duas principais referências aí para você que gostou desse assunto, quer saber mais sobre letramento científico, sobre formação de cientistas também. E aí, Paulo Freire também, principalmente Pedagogia da Autonomia, que é um livro excelente. Tem uma grande contribuição, inclusive do Frantz Fanon, grande Frantz Fanon, que influenciou aí o Paulo Freire, lá em Pedagogia da Autonomia. Um livro também muito bom. Então, vou deixar essas três recomendações. Leiam Pedro Demo, Paula Carlino e Paulo Freire. Bom, é isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente. Lembrar vocês que vocês estão convidados a participar com a gente nas redes sociais, no nosso Telegram. Só jogar lá no Telegram a luz do candeeiro. assistir os nossos episódios que estão disponíveis em todas as plataformas digitais, quase todas, né? No YouTube, no Spotify, Deezer, Apple, Podcast, Amazon Music. Entrem lá, assistam nossos episódios. Tem vários episódios aí, mais de 91, quase 100 episódios. Estamos chegando no episódio do número 100. E é isso aí. Curte, comenta, compartilha no nosso Instagram, arroba luz do candeeiro. e nos procura também no TikTok. Agora tem TikTok também. Ah, Jefferson vai fazer dancinha daqui a uns dias, hein? Francioli tá na vibe da dancinha, então a gente já vai entrar na vibe da dancinha. Por favor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Abração. E tchau, tchau. E as tuas garras mergulha direto pro chão Voa, carcará Voa, gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou Vai cair na lida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida Voa, carcará Voa, gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa, carcará Voa, gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar Nas veredas do vento Tempo de cantar O teu sentimento Um chachado negro Empurulamento Escolhe a vida O teu alimento Um chachado negro Empurulamento Escolhe a vida O teu alimento Voa, carcará Voa, carcará Voa, gavião O céu do acasar Comida no chão Bico de cutelo Bem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Bico de cutelo Bem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Voa, carcará Voa, carcará Voa, gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa, carcará Voa, gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca E não tem comida Se a fome chegou Vai cair na lida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida A vida ou a morte Ponto de partida Você que escolhe Tua preferida Voa, carcará Voa, gavião Afia tuas garras Mergulha direto pro chão Voa, carcará Voa, gavião Agarra tua presa Pra sobreviver no sertão É tempo de voar Nas veredas do vento Tempo de cantar O teu sentimento Um chachado negro Empurulamento Escolhe a vida O teu alimento Um chachado negro Empurulamento Escolhe a vida O teu alimento Voa, carcará Voa, gavião O céu tua casa Comida no chão Bico de cutelo Vem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Bico de cutelo Vem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Voa, carcará Voa, gavião O céu tua casa Comida no chão Bico de cutelo Vem no coração Pra sobreviver No sol do sertão Bico de cutelo Vem no coração Pra sobreviver No sol do sertão